Gente, meu look Coloquei essa calça, blusa branca Fiz um rabo de cavalo Mas é isso Gente, acabei de chegar aqui na obra Pra ver como que tá O pessoal já pintou aqui, ó Tudo bem pintadinho Ó, aqui é a entrada Tá vendo? Acho que foi almoçar, mas a gente já começou o rebaixamento de gesso Vou compartilhar com vocês Gente, deixa eu compartilhar com vocês Acabei de chegar aqui na obra E vou colocar uma foto aqui do 3D Pra vocês conseguirem visualizar De como vai ficar aqui o estúdio, ó Tá vendo? Uma foto do 3D e uma foto de como tá hoje Os meninos estão aqui fazendo a parte do rebaixamento Ó, aqui os meninos já pintaram Toda essa parte Tudo pintadinho E isso, gente, eu vou compartilhando com vocês Como que vai ficar aqui, ó Aqui vai ficar escrito, né A fábrica dos sonhos Que ele quer Já tá ficando lindo O que vocês estão achando, ó Olha, gente Deixa eu compartilhar com vocês Essa iluminação que a gente vai fazer aqui E esses rasgos é que vai ser feito aqui, ó Tá vendo? Vai ser feito aqui Os perfis até chegaram já Tá vendo? Gente, compartilhei com vocês lá na obra do Jucar E fui alinhar algumas coisas, né Que tava precisando E agora estou indo fazer minha unha Manutenção Vou ver se eu gravo pra vocês Vou lá no espaço da Miss Lá naquele espaço que eu compartilhei com vocês Fazendo a obra, lembra? Um salão todo rosa Então, tô indo lá agora E vou compartilhando com vocês, né Manutenção da minha unha Acho que eu vou fazer minha sobrancelha também E eu vou compartilhando com vocês Hoje um pouquinho da manutenção da minha unha Enfim, ó Nem sei Acho que eu vou pintar de vermelho Tô tentando pintar de vermelho Ou pintar de preto Não sei Comenta aqui embaixo Que unha vocês acham que eu poderia pintar, ó Aí eu vou resolver essas coisas de unha Sobrancelha hoje Porque hoje é terça A semana passa correndo Eu fico com a semana de correria de serviço Eu vou acabar não fazendo unha Fazendo nada Gente, fiz minha unha Olha como ficou linda Fiz a do pé também Porque tem de vermelho E aí, aproveitei que hoje eu tirei o dia Pra fazer minhas coisitas Vim fazer minha sobrancelha, né E acreditem Fui no salão pra fazer unha E saí com a orelha furada, gente Daqui a pouco eu compartilho com vocês Minha orelha furada Misericórdia Fiz três Fiz três furos novos, né Mas já eram furos que eu já queria fazer Há um tempo, sabe E aí agora eu vim aqui no shopping Fazer minha sobrancelita Tchau Tchau Tchau, tchau. Gente, fiz minha sobrancelha, né? E aí eu furei a orelha. Olha como tá, gente. Furei esses dois furos novos, né? Eu fiz esse aqui também, ó. Furo novo, né? Olha isso. Amei muito. Gente, compartilhei com vocês ontem. Eu não fazia meia unha, né? E olha o resultado, como ficou. Eu amei demais. Ficou linda. Olha isso. Ficou bem pequenininha dessa vez. Eu pedi pra eu colocar bem pequenininha e redondinha. Porque eu fico batendo na tecla do computador e acaba machucando o dedo. Olha. E é isso. Ontem fui uma correria. Mas eu tentei gravar um pouquinho pra vocês. E vou compartilhar com vocês algumas comprinhas da Shein que chegou aqui em casa. Mas antes, olha... Isso. Já é o outro dia que eu vou finalizar esse vlog pra vocês. Furei a orelha ontem. Fiz a sobrancelha. Olha como ficou. E tá? Pra compartilhar com vocês minhas comprinhas da Shein que chegaram. Eu sempre compro roupa na Shein, gente. Vocês viram até ontem usando o vestido... É um chamise, né? Verde. Verde não. Laranja. Lindo que eu comprei na Shein. Com preço muito bom. E aí, como chegaram essas comprinhas aqui, eu vou compartilhar com vocês. Não é muita coisa. Mas antes de sair pra trabalhar, eu vou compartilhar com vocês. Vou começar compartilhando com vocês, gente. Essa calça que eu amei demais. Eu comprei ela na Shein. Vou colocar o link aqui. E eu paguei só R$45. Olha como ela ficou linda. Super social. O tamanho. Vocês já viram aí, né? Que eu coloquei. Eu peguei o tamanho GG. Ela super chica, sabe? Esse bolso, ele é falso. E eu fiquei apaixonada. Juro. Só comprem sem medo. Ela ficou muito, muito linda. Bom, minha próxima compra foi o mesmo modelo de calça. Dessa vez eu peguei essa cor bege. Tá vendo? Esse bolso, ele é falso. Tem esse detalhe na costura. E eu também amei, gente. Achei que ela ia ficar um pouco mais larguinha. A forma, eu achei um pouco pequena pro CGG. Mas ela ficou muito bonita. Eu gostei muito pra colocar com sapatinho social. Pra ir trabalhar mesmo. Por isso que eu comprei esses dois modelos iguais. Com cores diferentes. E eu amei muito. Tô arrependida porque eu devia ter pegado mais uma preta. E o modelinho de vestido, chamise, que vocês viram ontem. Foi esse aqui. Ele foi 60 reais, se eu não me engano. Mas eu vou colocar o link aqui. Ele é super grande, gente. Eu peguei o tamanho P. E olha como ele ficou. Eu amei muito. Só achei a parte da frente um pouco curta. Mas a parte de trás ficou boa. Eu gostei. O tamanho, tá vendo? Achei que ele tem uma abertura grande também ali na parte da coxa. Mas eu gostei muito. Vocês podem usar também ele como blusão com calça ou com calça leg. Tá vendo? A cor dele é super forte. E amei. Super indico pra vocês. Cheidinho, gente. Eu amei. Mas eu não usaria ele assim. Eu usaria com uma meia calça, bota, um casaco ou branco ou preto. Acho que vai ficar bem bonito. Quando eu for usar ele, eu vou compartilhar com vocês. Mas assim, ele é bem grossinho. Então é um lookzinho mesmo de frio pra você montar, sabe? Achei lindo. Eu sempre compro roupa na Shein, sempre tô comprando roupa pra trabalhar, roupa pra sair. E eu amo muito. Faz tempo que eu não vou no shopping. Então eu sempre tô no shopping, sei lá, pra fazer sobrancelha, a unha do pé, pra comprar alguma coisa específica, alguma loja. Mas pra comprar alguma coisa específica agora. E pra comprar roupa é muito difícil, juro. Muito difícil. Eu nem lembro a última vez que eu fui no shopping pra comprar roupa. Porque eu sempre compro na Shein, sabe? O preço é muito bom. O preço é muito bom. E quando você começa... Quando você começa a comprar, né? E aí você já sabe o seu tamanho, já sabe o tecido, assim, né? Tipo, eu gosto muito de comprar roupas internacionais, que vêm lá de fora, porque o tecido é sempre melhor. Minha experiência. Mas, essas duas calças foram nacionais e eu gostei bastante, sabe? O bom do nacional é que você não é taxado. O internacional, quando vem lá de fora, você já é taxado. Mas eu gostei muito. Valeu super a pena. Eu comprei uma calça leg também. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas calça leg é leg normal, né? Mas ela tá pra lavar, por isso que eu não experimentei hoje. E eu amei muito minhas comprinhas. Eu super indico pra vocês. Se você não comprou na Shein, comprem. Vale muito a pena. Você vai pagar um preço muito bom pelas peças, assim, tipo, boas, sabe? Comprou ainda, comprem. Vale super a pena. Você paga um preço muito bom. E... O tecido é muito bom. O material é muito bom. Nunca tive problema em compras da Shein, sabe? Eu comprei umas roupas de academia. Só que ainda não chegaram. Quando chegar, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando também. Então, comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo mostrando minhas comprinhas de academia. E agora, deixa eu compartilhar com vocês duas coisas. Já que eu tô compartilhando aqui com vocês as coisas que eu comprei na Shein. Ó, vou compartilhar essa bolsinha que eu comprei pra trabalhar, gente. Olha só que coisa mais linda. Pra trabalhar ou pra sair, né? Tá vendo? Ela é bem pequenininha, mas eu queria muito uma bolsinha, assim, pro dia a dia também, ó. Achei ela bem bonita. Eu não tinha uma bolsa, assim, de duas cores, então eu decidi comprar. E ela tem essa alça enorme. Ó, tá vendo? Que eu gosto muito de alça, assim, pra colocar de lado, enfim. E comprei essa daqui também pra ir trabalhar. Ó, achei ela bem bonita. Eu até tava usando ela no vlog de ontem. Paguei um preço muito bom. E é isso. Essas foram minhas compritas. Ó, literalmente pra trabalhar, gente. Só o vestido verde que eu não uso pra trabalhar. Eu gosto muito de ir de calça, de social. Então, o vestido verde não. O vestido laranja não é pra trabalhar. Pra usar no dia a dia mesmo. Mas as calças são pra trabalhar e eu amei. A blusão, o blusão verde, o blusão lilás, o blusão laranja, eu vou tentar montar algum look com ele, tipo, aberto, com uma blusa por baixo, pra ver se fica legal. Esse final de semana eu tenho um curso. E aí eu vou ver se eu monto um look. Vou levar vocês comigo no curso. E é um curso que eu vou fazer sobre iluminação. E aí eu vou compartilhar com vocês o look que eu vou montar. Que eu acho que eu vou colocar esse blusão laranja de novo com uma calça leg, talvez. Uma blusa por baixo, aberta, sabe? Pra ficar bem legal. Então essas foram minhas comprinhas. Eu gosto muito de compartilhar com vocês, assim, não só no vlog de trabalho, mas compartilhar com vocês algumas coisas que eu compro. Outras coisas da Shen que eu sei que vocês compram também quando eu posto aqui. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo tudo o que eu comprei. A calça leg, as três, as duas calças também, esse blusão. O vestido foi uma amiga minha que comprou, não coube nela. E aí ela me vendeu, eu comprei dela, sabe? Da Shen. Chegou, não coube, ela me revendeu. Então eu não tenho o link dele. Mas de resto eu tenho o link de tudo, eu vou colocar aqui pra vocês. Se vocês quiserem. Sobre as roupas da academia, como não chegar ainda, então eu não vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar só depois. Agora é isso, gente. Deixa eu ir, que eu vou trabalhar, vou secar esse cabelo. Ó. Falei pra vocês que eu furei minha orelha, né? Olha a situação, gente. Juro pra vocês que eu não consegui dormir a noite. Sabe? Eu tô, acho que virada, assim. Ficou latejando a noite inteira. Só lembrava da minha mãe. Que a mãe fala, não arruma ideia, Sérgio, não arruma ideia. E eu vou lá e arrumo essa moda. Olha isso. Comprei uma pomada pra passar. Mas eu tô doida pra cicatrizar e comprar um pince mais bonito, sabe? Mas eu queria muito. Eu sempre uso de pressão. Eu já tava lá no salão, os meninos começaram a furar também. Eu falei, ah, quer saber? Eu já queria furar, vou furar. E aí eu furei ontem. Ó, eu amei. Aí eu vou compartilhar com vocês essa cicatrização. Então é isso, gente. Eu vou finalizar mais um vídeo por aqui, meio aleatório. Mas espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí das minhas compras. Ontem eu fui lá na obra do Jucá. Depois eu fui fazer minha sobrancelha. Eu fui fazer minha unha. É um vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho das minhas compritas. Que eu queria muito compartilhar com vocês. Dá o like, se inscreva no canal. Esse vídeo vai ficar bem, bem longo. Mas quero muito gravar mais vídeos pra vocês. Então, olha, eu estou me dedicando real pra gravar pra vocês. Porque eu tô na correria de serviço. Tem alguns serviços que tá em atraso pra rodar contrato. E eu não rodei ainda. Então, se essa semana eu ficar um pouco sumida por aqui, é por conta dos serviços. Tô no final da faculdade. Tem prova pra fazer. E eu estou me virando umas trintas pra gravar pra vocês. Editar vídeo, subir, criar conteúdo. Tanto aqui pro YouTube, como lá pro Instagram, né gente? Quero dizer também que tem muita gente saindo aqui do YouTube pra me seguir lá no meu Instagram. Então, muito legal vocês estarem me seguindo. Não esqueçam de entrar em contato comigo. Pra vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp. Pra quem estudar design exteriores. Quem entrar no MetroCDZ. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Dá o like, se inscreva no canal. Agora deixa eu ir que eu preciso secar esse cabelo pra ir trabalhar. Eu vou compartilhando com vocês tudo por aqui.